É o que nos motivou essa alegria que você viu das crianças, essa participação, essa socialização, essa interação que tem um com os outros, isso é muito importante. Nós íamos realizar essa festa para toda a comunidade, mas devido ao aumento do número do Covid e também, como eu já disse, nesse momento a gente está sem a nossa coordenadora, nós sabemos que para realizar uma festinha dessa aqui já foi muito trabalho e imagina uma festa para toda a comunidade, porque eles merecem o melhor, nossas crianças merecem o melhor. Então nós vamos deixar para o próximo ano, para que a gente possa preparar uma grande festa com todos os nossos familiares. A gente tem acompanhado que a creche sempre realiza vários tipos de atividade, mesmo que interno, para as crianças. Essa interação entre as crianças é fundamental. Isso é fundamental, isso é muito importante para a criança, para o seu crescimento, tanto o crescimento dele cognitivo como o crescimento dele físico e emocional. Então isso é muito importante. A gente está trabalhando várias coisas com essas realizações e também com a interação da família. Infelizmente hoje não foi possível a gente ter a família, porque nós tínhamos entre as questões que impedia uma delas, dessas questões, seria mais pessoas na escola, mais aglomeração, o que dificultou um pouco a nossa realização. Agora eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, o que aconteceu hoje aqui? Houve apresentação com as crianças? Contasse um pouco aí para os nossos telespectadores. Hoje nós tivemos vários tipos de apresentações. Aliás, aqui nós demos oportunidade para todas as crianças. Vocês viram que nem mesmo o berçário fica de fora. Nós fazemos com todas. Por quê? As mães, que antigamente a gente fazia com os maiores, mas as mães que vêm para ver as apresentações, elas querem ver dos seus filhos, de todos. E nós mostramos que tem essa possibilidade, colocando as crianças para dançar. E aqui a gente deixa assim, de acordo com a faixa etária da criança, é feito. A gente sabe que tem criança, que ela vai mexer mais, outras não, né? Mas essa é a etapa, educação infantil. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Então nós temos que respeitar. Tem crianças que vieram preparadas para dançar e que não quiseram. Fez belo ensaio, foi lindo durante a semana, mas hoje eles não quiseram. E isso nós temos que respeitar. Então que as mães possam, né, elogiá-los, mesmo aqueles que não dançaram, que cheguem em casa e que elogiem eles bastante. Só de eles terem vindo e terem participado aqui com a gente. E a festa foi bonita. Foi, foi muito bonita, né? Eu também achei que foi muito bonita. Nós estamos aqui, acredito que os pais também acharam, né? Eu estou, estou muito orgulhosa. Orgulhosa das nossas crianças, orgulhosa dos nossos funcionários. Que quando nós falamos, ó, vamos fazer qualquer coisa, eles estão juntos. Eles ensaiaram, teve coisas aqui. Você vê, a outra que eu agradeço muito, a Weyna. A Weyna era uma mãe, já tem três anos que a filha dela está fora da creche. Mas que ela continua perguntando todo ano, Sida, você está precisando de ajuda? Então, assim, a gente pede também aos pais, quem quiser colaborar, que venha. Não espere a gente chamar, porque às vezes a gente nem sabe, né, quem tem esse dom para querer ajudar. Que venha nos ajudar para que cada vez mais a gente possa, né, estar fazendo esse trabalho cada vez mais bonito. Porque essa interação dos pais na escola é o mais importante. E isso para os filhos, mais importante ainda. Então, vamos lá.